Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente trouxe o primeiro pistão da importação hein rapaziada E a gente vai mostrar ao vivo aqui o resultado desse pistão Como que a gente vai mostrar? Vai derrubar o E? Fazendo o que? Um top speed antes e um depois ó É isso aí rapaziada, tamo aqui com a MT07 ó Tá aqui a fanzinha, certo ó Fanzinha 125 ó Então essa é a moto que vai receber o kit, certo? Kitzinha aí da importação, é isso mesmo japonês? Você que é o cara que tomou conta, o que você tem pra falar aí? Chegou galera, novidade, lançamento, pistãozinho, lançamento importado da Autogiro Uma novidade aí que o Iki vai mostrar pra vocês todas as melhorias que a gente fez no pistão Isso aí, e tem uma máquina nova também hein Tem, tá ali, tá arrepiando ali A máquina nova, então a gente vai mostrar todos os processos Ó, 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 coloca aqui Os caras não falavam assim que a máquina de comando boa era a máquina do Beto Nandi? É, isso aí Nós comprou a máquina do Beto Nandi? Certo Os caras não falaram no comentário lá que pra ter precisão, pra sair o filé Tinha que ser na régua de amantada e tal Tinha que ser feito na bronquiadora A gente comprou uma bronquiadora, rapaziada É isso mesmo Tá lá, uma bronquiadora, rapaziada Ou seja, tudo que é de melhor A gente tem Tudo que a rapaziada sabe que é de melhor A gente tá colocando aqui na loja pra trazer essa qualidade aí e essa inovação pra vocês Tudo de bom e de melhor tá aí hein, Cauê Até o bigode Até o bigode, tá bom? Até o bigode, mano Então é isso aí, então a gente vai fazer um top speed agora Vai com a MT porque o painel dela aqui, coitado O painel, vocês sabem que o painel de fã não dura muito tempo, né rapaziada Então aqui já não marca mais nada Só tá o chassi do urubu aqui A gente vai com a MT aqui, o que a MT vai marcar certinho A moto aqui é original, rapaziada Escapamento original, tudo original Então a gente vai fazer o top speed agora E o top speed depois Funciona a moto pra nós ver como que ela tá Vamos, galera, galera, galera Tá puxando, ó Ó o barulho do motor É, rapaziada Motorzinho original, não tem comando, não tem nada aqui Tudo originalzinho Não para nem na lenta, cuidado Não para nem na lenta Então a gente vai fazer um top speed agora Como tá esse motor A gente vai fazer um top speed com o pistão 4mm Aliviado, viu? É um pistãozinho aliviado, né japonês? Isso Não é só aliviado Teve umas melhorias também Isso É, teve melhoria na construção do pistão Isso Rapaziada, então o pistão que chegou da importação é um pistão top Ele veio um pistão É... Mano, vocês vai ver Vocês vai ver Pistãozinho top Vamos fazer um top speed ali Tô com a GoPro aqui já, ó Ó, toma com a GoPro A gente já volta aí já, rapaziada Não tem nada, deixa o barulhinho aí A gente vai ali fazer um top speed A gente já volta e vai mostrar pra vocês aí O kit Vou mostrar fazendo o kit ao vivo Montando e mostrar o resultado Por enquanto a gente não tem o dinamômetro A gente vai lá na rodovia, beleza? É isso aí, rapaziada A fanzoca Camelhemos no toque E a 07, como é que tá? 07 tá assim, rapaziada, ó Tá porra Tá que tá empinando, fi Cê tá doido Oxi, então Caramba, parece que tem um imã aqui Puxou pro lado Senta-se arraio, Cauê, na motinha Vamos ver Ih, afumando tudo, mano E isso, detalhe que vai ser só Abaixadinho, viu, rapaziada Não vai ser deitado Cauê vai só abaixadinho, só Ele não vai deitar na moto, não Olha lá, só abaixado Vamos ver Ixi, 100 por hora, não deu? Ah, vai, fã da miséria Ó, louco, mano Não vai? Ué Rapaziada, a moto não vai, mano Não vai Nossa senhora, véi Não veio, ó, não deu 100 por hora, mano Tem alguma coisa errada nessa moto Ué 94 por hora, mano Vai dar 95, não deu Tá caindo, mano Puxa, o que tá acontecendo, Cauê? Ó, ó, deu 100 por hora Porque eu acelerei Mano, a moto tá ruim, rapaziada Tá ruim Eu achei que a moto ia dar pelo menos 120 por hora 130 por hora, caralho Original Não vai, moço Vixe, Maria, véi Aí não dá pra não tirar Aí Aí moeou Rapaz Mas a gente vai testar, né O nosso kit depois de montado Eu sei que a gente Que vai dar resultado Vai dar melhor Porque aqui na moto 90 por hora Escapamento original Tudo Tá com escapamento 150 ali ainda, mano O cara colocou 94 por hora, mano 94 por hora Nem 100 por hora deu O que que tá acontecendo? Não vai? Não vai? Poxa O que que tá com a rapaz? O motor tá feio mesmo, hein Ah, não A motinha não tá boa, não A motinha tá horrivelmente Horrível, rapaziada Então A gente vai voltar pra oficina Desmontar esse motor E a gente já volta aí Com vocês Pra mostrar O pistão Pra mostrar a altura Que vai ficar E a gente vai montar E vai voltar pra pista de novo Antes de amaciar o motor Então Não recomendo vocês fazerem isso A gente vai fazer isso Porque Essa moto é uma cobaia Então ela tá sendo testada Vem alguns pistões já Certo? Da importação Então a gente vai testar Esse pistão Antes de colocar pra vender Então a gente tem que testar Ver se presta Ou se não presta Beleza, rapaziada? Então A gente vai testar Descendo o sarrafo Beleza? A gente se encontra Lá na oficina Com o motor aberto já Rapaziada Rapaziada Vocês viram aí Que a moto Tá, ó Uma bosta Mas você acelerou tudo da moto mesmo? O motor quebrou rodando A rodando chegou trincada Pô, a moto tá ruim Eu achei que ia dar Um 120 por hora, mano Eu até baixei E fechei viseira É, um 120 por hora Baixadinha, né? Fechei a viseira Baixinha Não aconteceu nada Se eu soubesse Viseira aberta Homem do céu Rapaziada A gente arranca o motor da moto O motor tá aqui, ó A gente já vai mexer nele Mas primeiro a gente vai mostrar A novidade aí Que é o pistão da importação Então tá aqui A gente vai mostrar Todos os detalhes deles agora E aí, Cauê Pistãozinha top ou não? Filé? Rapaziada Mostra aí, Cauê, o pistão Pra galera ver Só pra galera sentir o drama Ó Daqui é o pistão, ó A pistão que chegou É A gente copiou o modelo De um pistão de bis Aliviadinho, bonitinho É, o desenho Quando a gente mandou A gente mandou o modelo De um pistão de bis Pra fazer ele do tamanho De um pistão de fã 2009 Que é esse pistão Isso aqui é um pistão de fã 2009 Rapaziada, original, tá? É um pistão simples Qual que é o defeito Do pistão de fã 2009? Ele tem a saia bem fina, tá vendo? É E ele é extremamente pesado É, mostra aqui Saia com saia com saia Então, rapaziada A gente manteve Uma cópia do pistão da bis Com a saia mais alongada Aqui, ó E os alívio do lado Como aumentou essas partes aqui A gente fez os furos aqui, ó Igual da bis Pra poder ficar mais leve Isso E a gente manteve isso aqui, ó Pra ter um... Pra não chacoalhar muito o pistão E ter uma durabilidade boa, rapaziada O pistão já vai assim, ó Com o cava É um pistão feito Pra andar na gasolina, né? Certo? Porque quem quiser também Regular no álcool aí Mas eu não recomendo não Certo? É andar na gasolininha, né? Porque é pouca válvula É pouco pistão Pra andar no álcool Então, olha que pistão top, rapaziada Agora a gente vai pro que interessa Que é o peso É o peso e potência Mesmo ele tendo tudo isso aqui Mais de material, ó Ó, vai pegar um pistão Que é o comum Comunzinho Pistão comum de Fã 2009, ó Só pra vocês verem, rapaziada, ó 101 grama Certo? Agora a gente vai colocar o pistão 4 milímetros Nossa, ó 95 grama Então deu 6 grama De diferença Isso resulta em um resultado Top Isso resulta em um resultado Vem pra ver Pra olhar É, isso resulta O que você tá achando Do local novo aqui, top? Um modelo Motorzinho saindo aí, ó E o nosso carrinho de ferramenta agora, ó Rapaz, o carrinho tava Falar pra você, hein? Dá pra levar pra tudo Rapaz, parece que é esse carrinho De rodízio, mano Que vai passando Quando eu vou pegar as motos lá em Londrina Lá, tal No Paraná Não precisa nem levar o sino Só leva isso aí Leva o carrinho, ó Nem traz a moto Já era Então, rapaziada É isso aí Ah, lembrando, rapaziada A retífica Ó É top, rapaz A gente tá com a máquina top ali A máquina nova Dá pra ver Dá pra ver aqui Dá 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 pra ver o bigode Dá pra ver o bigode Olha lá o bigode do bichão Aí, rapaziada Então, é Lembrando que somente o pistão É importado O cilindro é feito Aqui na Autogiro A gente faz ali com as A ferramentinha lá diamantada Da Da Brunitec Certo? Então, kitzinho aí Filé e top Então, a gente vai fazer a pré-montagem Aqui agora Eu já mostro a altura Que vai ficar pra vocês aqui Beleza? Rapaziada Deu certo aí? Fez a pré-montagem do TEN Só pra lá ver Rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui A altura que ficou Que top, ó Top O pistão côncavo, né? Lógico Feito pra andar na gasolina Mas ficou com a altura boa Vai ser montado agora Com a junta de cima aí Normalzinho, né? Que vai o kit já bonitinho Então, esse é o kitzinho aí, ó Aliviado da importação, rapaziada Calma isso Sabe que vai dar bom? Vai dar ótimo E é o seguinte Igual eu falei lá no vídeo Pra galera Como é Essa daqui é uma moto cobaia A gente não vai amaciar esse motor A gente já vai fechar aqui o cabeçote Vai jogar no quadro Já vai na pisa no pau Já vai na pisa Dá um pau, filho Dá um pau nervoso mesmo, hein? Verdade mesmo? Verdade mesmo? Vamos embora Então é isso aí, rapaziada Ó Calma isso Vai fechar aqui agora Certo? E... Mano Cabeçote original também Da FAM 2009 É A gente não vai mostrar Muitos detalhes aqui, rapaziada Porque não tem o que mostrar O interessante é só O pistão Né? Comando Vai ser o comando nosso Que todo mundo conhece A gente vai manter um comando aqui 6462 Dois Cosseta nos olhos Cosseta nos olhos aí Comandinho 6462 E a gente vai pôr na pista e vai derreter Quanto de fogo você deixou esse kit aqui já pra nós derreter? Deixa um pouquinho mais 3 de fogo Não Deixou com 3 mesmo? É, porque o efeito de diamante lá é perfeito Homem Será que vai aguentar o pau? Não É padrão É tudo Só que ó Pra quem for comprar não é pra fazer isso que a gente vai fazer hoje Não Não pode Isso aqui é um teste que a gente vai testar a durabilidade Porque se caso A gente vai entrar em contato com o nosso contato lá e vai falar ó O bagulho, o pistãozinho aí tem que mudar algumas coisas né? Então tá em teste rapaziada Então vamos fechar Vamos fechar e jogar na moto? Não demorou Rapaziada O motor vai fechar aqui agora A gente vai jogar o motor no quadro Colocar escape tudo E vai ser o escape que tava lá Ele tava no escape de 150 né? Ele anda no escape de 150 É, ele eliminou o catalisador, ele anda com escape de 150 Vamos ver se a moto vai dar pelo menos 120 por hora rapaziada Beleza? A gente já volta aí com a moto pronta E ir pra rodovia de novo Pra não ficar um vídeo grande aí, beleza? E lembrando, pra quem quiser esse kit Vai tá aqui na descrição aqui embaixo Entra Precinho bom, bacana Bonito e barato É nóis É rapaziada Chegamos aqui na rodovia A gente vai dar uma passadinha nessa rodovia aqui em cima Aqui ó É a mesma rodovia que a gente fez o teste dela original Viu rapaziada? Então bora aí Durante 5h45 Quase o horário de pique agora Vai tá meio movimentado Mas A gente vai tentar aí Dar uma acompanhada hein Será que vai? Vai no acostamento Rapaz Cheio de caminhão Cheio de carro Véio Para aí Dá uma segurada aí Vamos dar uma segurada aqui no trânsito aqui rapaziada Porque Tá lotado hein Esperar esse caminhão despachar um pouco Vai vai O bicho é foda rapaziada Agora vai 110 Vai motinha 120 Opa Tá dando bom Tá dando bom 132 135 130 por hora Vai pegar um pouquinho de baixada aqui Vamos ver se ela vai dar um pouquinho mais de rendimento Vai Ó rapaziada 140 Moleque 145 Eita porra Véio 135 por hora Uhul Agora é reto Agora é reto hein Ó reto rapaziada Ó 150 de reta Ah Motinha por ser originalzinha ali Que estão em 4 milímetros Então 125 Até que tá legal 130 por hora Tá bom Tá mais ou menos Mas tá bom Tá aprovado aí Muito trânsito rapaziada Acabei de ter que tirar a mão ali Tá aprovado Eu acho que ainda dava por mais transmissão ainda A pessoa deu 145 Mas ainda dava por mais transmissão ainda eu acho É Esse câmbio é mais curto né É os câmbio é mais curto Ah a motinha tá curtinha rapaziada Mas deu bom mano Do que tava do que tá agora Tá aprovado Tá bom Deu bom Agora que ele chegou Mas dá bom Tá bonzinho sim a motinha Vamos voltar lá pra oficina então Vamos voltar pra oficina aí rapaziada Deu quanto aí agora? 145 Ah Se deitar ali Se deitar A moto vai dar um 155 por hora Lá do radar É Ele tem mais de 300 metros de descida ainda Então Você teve que tirar a mão lá atrás Você viu um carro que fechou Mas tá bom Tá aprovado a motinha Que nós vem testar logo no horário de pico Mas tá bom Tá friozinho rapaziada Ó Vamos voltar lá pra oficina lá E lá né Finaliza o vídeo Beleza Rapaziada Chegamos aqui na oficina Vocês viram aí Que tava muito trânsito Também não é louco né Testar a moto no horário de pico E detalhe rapaziada A moto que não tá marcando painel Tá ó Painel que tá tudo Ó Tá tudo fudido Certo E Um detalhe também É Vai ter gente que vai falar Ah mas eu tenho uma 125 Original Que dá 140 É porque a minha original Realmente dá 140 É Isso daí Põe do lado da MT E faz da 140 Aqui rapaziada É muito diferente Vamos supor Esse painel que se tivesse marcando Vocês iam ver Um 140 aqui nesse painel Essa moto vai tá chegando perto do H aqui mano Vai tá tipo um O bando não vai por 150 É Marca um monte Essa moto aqui Ela marca Velocidade praticamente de GPS Viu rapaziada Então por isso que na Quando a gente foi com ela original lá Ela original deu 110 por hora Mas na verdade Deu 110 no painel da MT Se for no painel dela aqui Ia chegar mais ou menos próximo De um 120 125 por hora Que é o que as motes iam dar Então não vai se iludindo aí É Tipo assim Nego fala Ah mas eu tenho uma original Que dá 140 por hora É Põe do lado da MT-07 Uma moto dessa original E se eles faz Dá 140 por hora Deu 145 ali Porque Querendo ou não Eu dei uma Eu dei uma aceleradinha ali Também deu aquela roubadinha Mas mano A motinha dessa Pra dar 140 No painel aqui Praticamente de GPS Não é que é uma não O kit ficou top Pistãozinho aguentou Não colou E ó E não recomendo fazer isso A gente acabou de montar Vai tirando a retinha Fica mais maior Você deixou 04 ou não Deixei 04 Já ficou o grau Pra não ter pilhinho que ficou lá Homem Mas só que a gente não manda com 04 Normalmente a gente manda com 03 Só maciar Que a gente quis testar mesmo aí O motor O pistãozinho da importação E aí japonês O que você achou do pistãozinho Aguentou o pau hein Top É isso aí E ficou filé né E aí o que você achou Filé Filé neguinho Pera aí Ó Mas entendeu certinho lá Aliviado O neguinho foi na minha garupa Ó O neguinho foi na minha garupa E Teve um carro que fechou o Cauê também Tirou a mão Mas o neguinho falou Se fosse ele Tinha dado uns 160 por hora Só no painel Colou Cauê E aí Só sei nem eu Só sei nem quando eu Da sétima marcha O Cauê falou assim Que a moto tá curta ainda E tá com um peãozinho maior E já a motinha hein Então rapaziada É isso aí O link tá aqui embaixo Kit aí E aí japonês Esse kit aí que tá aprovado Tá aprovado Esse daí é o aliviado né Aquele kit 4mm Aliviado da FAN 2009 Esse é o lançamento viu galera Rapaziada Do iKIT Solta o giro Solta o giro Tem esse pistão É da FAN 125 Viu rapaziada Não é o 4mm da 150 É 4mm da FAN aí Lembrando que às vezes A pessoa pega no meio do caminho O vídeo Acho que é um 4mm de 150 E vai comprar aí Certo rapaziada Então Filézinho né Tá aprovado Rapaziada Deixa o like Deixa o comentário Até o próximo vídeo E tchau Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?